Vou começar colocando aqui no liquidificador 300 gramas de batata doce, já descascada e picada. Essa batata tá crua, tá? Não é cozida. Agora eu vou acrescentar aqui uma xícara de açúcar. As minhas xícaras são de 200 ml. Esse açúcar que eu tô utilizando é o demerara, mas você pode utilizar qualquer açúcar da sua preferência, tá? Aqui tem 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Vou acrescentar 3 ovos inteiros, gema e clara. E vou bater até que fique tudo bem homogêneo. Agora eu vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Se você quiser substituir por farinha de arroz, também pode. Vou bater novamente até ficar homogêneo. Agora aqui eu vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E vou apenas misturar, tá? Não precisa bater. Só dá uma misturadinha. Agora eu vou transferir a massa aqui para uma forma untada e enfarinhada. E em seguida vou levar essa forma para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Então aqui tá prontinho, pessoal. Acabei de retirar o bolo do forno. Eu vou tirar um pedaço, vou ficar saboreando essa delícia. Vou deixar vocês aí acompanhando o resultado. Se você gostou da receita, não esquece de me ajudar curtindo e compartilhando o meu vídeo. Deixe aí nos comentários o que você achou. Muito obrigada por estarem aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.